Olá, minha gente! Hoje temos mais um bate-papo aqui com o artesã de sucesso que mostrou para o que veio. A Leia saiu de funcionária para a dona do próprio negócio. Hoje ela tem um showroom onde vende suas peças de artesanato. Ela começou no Artesã Faria de Série há pouco mais de um ano e revolucionou a própria vida e a vida da família também. Hoje também ela já conta com a ajuda de uma funcionária, vocês têm ideia disso? Sair de vendas quase zero para vendas de mais de 10 mil, 15 mil reais por mês depois do curso Artesã Faria de Série. Quero convidar aqui minha aluna, minha querida Leia para entrar. Deixa eu ver se ela já está disponível. Olha que emoção que vai ser, viu, hoje, porque eu vi o crescimento dessa pequena aí e foi incrível. Você já está aí, minha linda? Vamos lá, vou chamar a Leia aqui para entrar. Obrigada. Prazer ter vocês aqui. Mais um dia. Vim com a boca vermelha hoje. Oiê! Olá! Oi, Aline! Boa tarde! Tudo bem, amor? Vou melhor agora. Como vai, queridona? Tudo bem. Maravilhoso fazer parte desse momento. Já estava aqui emocionada. Ouvindo você contar um pouquinho da nossa história. E a gente deve, né, a um curso Artesã Faria de Série, com certeza. Eu sei que eu não contei tudo, viu? Olha que eu tentei simplificar tudo que a gente vem conversando. Mas somente essas poucas coisas já fizeram uma nova vida aí, né? É antes e o depois, né? É uma nova família. É uma nova Leia. É uma nova artesã. É verdade, Aline. É sair da mesa da cozinha para o espaço que a gente tem hoje. É transformador mesmo. E assim, não foi fácil. Porque nada é fácil, né? A gente tropeça, persiste, levanta, continua tentando. E até que um dia, no YouTube da vida, eu encontro quem? Minha mentora maravilhosa, Aline Lunes. E a partir desse momento, né, tudo mudou. Então, inicialmente, Aline, a gente não tinha nada... Como é que eu posso dizer? Nada padronizado. Nada que realmente mostrasse a força, o peso da marca no mercado. E foi a partir das aulas gratuitas, né? Eu comecei a acompanhar você. Eu conheci você lá no período da pandemia, das máscaras. E foi a partir dessas dicas, né? Que eu fui seguindo, eu fui colocando em prática que eu vi tudo e se transformando. E por mais que a dica parecesse algo, assim, que eu não acreditasse, mas eu insisti, né, em fazer, em seguir, eu disse, vamos ver no que que vai dar. E eu passei mais de um ano seguindo o perfil, tanto aqui no Instagram, como lá no YouTube, acompanhando todas as lives, todas as dicas, colocando em prática. E da noite para o dia, eu, assim, foi como... Eu não consigo nem explicar o que foi. Tudo começou a mudar. A partir de um vídeo, né? De uma dica que você colocou, várias formas de apresentar para a mamãe, para as mamães, né? A forma de usar as fraldas. A fralda passeio, o coelho. E nesse momento em que eu já vou fazer, nunca tinha feito, morria de vergonha de aparecer, mas sempre a sua frase aqui na minha mente, constância, mantenha, sempre, não esqueça, apareça. E aí a gente, mesmo com vergonha, começou só com a mão, depois já veio a voz, depois a gente já colocou o rosto mesmo, o corpo por inteiro, que foi no momento da apresentação do uso, as formas de uso da fralda passeio. Depois eu coloquei o poeiro manta também. E aí foi quando tudo começou a mudar. Eu nunca havia vendido antes mais de mil reais para uma muita mamãe. Isso aconteceu depois dessa publicação e muitas outras mamães vieram. Então a gente começou a divulgar também mais. Hoje a gente sabe a importância do marketing, mesmo sendo uma pequena empresa, mas é muito gratificante, o resultado, o retorno é maravilhoso. E a gente começou a colocar aqui no rádio, aqui mesmo da cidade, as pessoas ainda ouvem muito, né? A minha cidade é pequena e as pessoas das cidades menores ainda, os interiores aqui por perto. E aí começamos por aqui, ainda não muito conhecida na minha própria cidade. E mais uma vez eu segui sua dica, né? Comece pela sua rua, pelo seu bairro. E assim a gente foi fazendo. Por onde a gente passava, deixava lá um cartãozinho. Olha, eu trabalho com isso. E graças a Deus hoje aqui, depois de um ano de artesã e três anos de ateliê, a gente já, graças a Deus, já é bem conhecido aqui na nossa região, na nossa cidade. E a gente já vende para muitos outros lugares. Hoje a gente já vendeu para 24 estados. Uau! E o recorde de vendas é São Paulo, com 36 envios. E para a gente, antes era impossível. Eu cheguei a pensar muitas vezes que era impossível. Mas não é impossível e está acontecendo. E a gente se sente muito honrada e feliz em fazer parte dessa família, que é a família artesã fora de série. E a gente sabe que não só sou eu, né? Que tenho resultado assim. São muitas outras colegas e a gente se sente muito feliz para dar certo. Por estar dando certo para várias pessoas. Que felicidade a minha. Que coisa linda. Vai começar assim, ó. Ganhei o final de semana. Não ganhei só o dia, não. Viu, gente? Zerei a vida hoje. Que lindeza. Que lindeza. Eu tive a oportunidade de te conhecer. Você é uma pessoa incrível. Muito sensível. Muito sensível. Uma mulher, nossa de Deus. Linda, gente. Pequinha. Você está sendo uma boneca. Você está tendo medo de esmagar. Um chaveirinho, né? Um chaveirinho. Você aperta com medo de esmagar. Com medo de quebrar. Coisa mais linda. Uma delicadeza de pessoa. E é só o início, né? Que você está plantando. E ali foi um sonho, Aline. Mais de sete anos Eu seguia a Mega Artesanal. Eu desejava muito um dia estar lá. E foi o curso que me proporcionou Passar 30 dias em São Paulo. Conheci tudo. Ainda deixei algumas coisas sem conhecer, né? Porque eu não tinha como. Mas conheci muitas coisas maravilhosas. Apesar de morar aqui no Nordeste Com o antigo emprego E com o próprio ateliê mesmo Que, na verdade, antes eu era mais um hobby Do que um empreendimento. E aí eu ficava entre essa vida De professora, de educadora E artesã. Sempre me dedicando mais à escola. E ajudava uma pessoa que, assim, Era praticamente... Como é que eu posso dizer? Algo que eu usava Para a questão do meu... De relaxar. De despertar. Isso era um hobby Para me despertar, assim, Um momento de prazer Que eu sempre amei costurar. Eu costuro desde nove anos de idade. E aí... Veio a pandemia. Eu saí do trabalho. Pedi demissão, né? E resolvi... Antes de te conhecer. E resolvi tentar. Mas não deu certo. Não dava certo. Porque eu não tinha conhecimento. E era isso que precisava, né? Eu tinha que ir em busca desse conhecimento. E procurando um molde de máscara Para fazer. E aí encontrei você. E não só deu certo Na questão da máscara em si, né? Que a gente pegou o molde Produzimos, vendemos muito Mas... Em passar de uma empresa Que poucos conheciam Que nem era empresa Porque não tinha o CNPJ Não tinha nada mesmo E aí veio para a criação De uma logomarca Veio para a criação Do nosso CNPJ Registro e tudo mais E a gente não tinha muito conhecimento Da questão de Como seria a compra Eu comprava tudo direto Nas lojas aqui mesmo Na minha cidade Tinha muito medo De comprar pela internet Na verdade aqui A rede social Para mim Eu mal respondia Uma mensagem de WhatsApp Apesar de não ser tão velha Mas não era uma coisa Que se conectava muito comigo E tudo isso Até esses detalhes Aprender Eu abri o meu Instagram Depois que te conheci Não fui Eu pedi uma amiga Eu não sabia Eu pelo menos abriu E para mim E ela abriu E aí lá dentro do curso A gente sabe Que também tem Esse suporte Que nos ajuda Bastante E Eu fui simplesmente Colocando tudo em prática Comprei o curso Depois de um ano De te acompanhar E eu digo É agora Agora vamos E nessa Nessa postagem Que eu fiz no Reels Nas dicas De como usar a fralda Eu Com esse dinheiro Que eu vendi Mais de mil reais Para uma mamãe Eu comprei O curso Artesã Fora de Série Comprei logo A Vista Eu vou comprar logo Vou garantir Estava maravilhoso E uma promoção ótima De lançamento Eu fui a primeira linha A fazer a inscrição Uau Estava marcado Para o dia seguinte Oito horas da manhã Eu já estava Esperando Para poder fazer Minha inscrição E a gente E a gente já vai Com mais de dois anos Dois anos Já comprei o curso Pela segunda vez Porque eu não consegui Terminar Eu fiquei no módulo seis No primeiro E agora Eu já estou No módulo oito Porque eu só revisei Os primeiros módulos Aí agora Eu estou no oito E a cada dia É algo novo Que eu aprendo Que eu coloco Em prática Não só a questão Dos vídeos Da constância Mas na questão Mesma do precificar Porque isso Eu deixava muito A desejar Eu perdia Em todas as peças Que eu produzia antes Eu sempre perdia muito Uau Então eu sempre Priorizei Usar material De alto padrão De qualidade Excelente Então antes Lá no passado Eu produzia Coxas de cama Cortinas E o enxoval Do berço Do bebê Não trabalhava Com o que eu trabalho Hoje Que são somente Fraldas Jogo de lençol Fronha E com bordado eletrônico Antes era só mesmo As montagens Que eu fazia Com as barrinhas Que a gente comprava De tecido Que vinha Trabalhada Era dessa forma E eu tenho clientes Hoje Desse Instagram Desse Instagram Não Dessa Dessa nova fase Do ateliê Que naquela época Casaram Compraram as coxas E as cortinas Para decorar Arrumar a casa E hoje São as vovós Do ateliê Olha E me relatam Que ainda Possui Aquela peça Que eu produzi Que a sala Dela Dica Sem aquela cortina E para a gente Isso é muito gratificante É o que a gente Sempre preza E continua Até hoje Que é a qualidade Do material Que a gente utiliza E eu não tinha Esse conhecimento De adquirir Esse material Mais em conta E a partir Do curso Foi que eu comecei A buscar As fábricas Hoje eu não compro Mais nas lojas Nós compramos Nas fábricas E nós podemos Entregar Com um custo Benefício Excelente para o cliente E com a qualidade Que cada um deles merece Gente A Léa está Abrindo um jogo Aqui para vocês Ela está falando Coisas que só tem No todo o curso Eu se fosse vocês Inclusive Não tem problema Fique à vontade Vamos ajudar Não tem problema Eu se fosse você Da audiência Agora Sinceramente Anotava Porque ela está Falando várias Coisas Que a gente Pratica Que eu ensino Dentro do curso Que são coisas Simples Mas que a artesã Ainda não tem A mentalidade Aberta para fazer E uma das coisas É o fornecedor Porque o que encarece Demais A peça da gente É comprar na loja Direto da loja Então quando você Encontra alguém Para vender o material Para você O custo benefício Como você falou Fica mais atrativo Para o cliente Porque o cliente Com certeza Ele está buscando Algo Que tenha Qualidade Mas que tenha O preço Que ele pode pagar E se você Está conseguindo Oferecer Você vai despontar Na frente da concorrência Com certeza Essa é uma das coisas Que tem dentro do curso O que eu fico feliz Com você É que você não foi Mais uma Que quis entrar lá Só porque gosta de mim Porque tem muita gente Que entra Porque me acompanha Há muito tempo E é da psicologia humana A gente querer Estar junto De quem a gente gosta Só que eu fico feliz Que as pessoas entram Porque gostam de mim Mas elas paralisam Lá dentro Muitas vezes E não aconteceu Isso com você Você é daquela Que não procurou Outros mentores Não quis fazer A própria receita Você fez a receita Que a gente tem lá Dentro do curso E por isso funcionou Eu gosto de sempre Falar isso Para incentivar As alunas A seguir O que está Lá dentro Porque Eu converso com muita gente O tempo todo Online E aí eu pergunto Já fez algum curso? Já fiz vários E aí a solução É Não funcionou Exatamente Porque está fazendo Uma mistura de tudo E cada pessoa Vai ter Não é que um Seja melhor que o outro Mas os mentores Eles têm uma visão De negócio Diferenciada Muito deles O meu curso É algo que eu busquei Fora do artesanato E trouxe para dentro Do artesanato Entende? E é um curso vivo Vocês sabem disso O meu tempo todo Eu estou ali Dando manutenção No curso Então É algo que é diferente No mercado brasileiro Existem outros cursos De venda de artesanato Sim Eu não quero Quem sou eu Para apontar o dedo Da coleguinha Mas eu desconheço Um curso Que as alunas Tenham Tanto resultado Como o meu Que vocês Alunas Estejam com Tanto resultado Como o meu curso Mas Precisa cumprir O que está lá dentro Não é só entrar Ai Ai Achei difícil Pular Ai Tentei uma vez Não consegui Cumpre o que está lá dentro E não fica misturando Os assuntos Porque a gente mistura E não dá certo E aí O importante Aline É porque às vezes Não dá certo E Muitas Que algumas Chegaram a entrar Em contato comigo Enviar mensagem WhatsApp Que tem lá no Instagram Me descobriram Para eu contar Inclusive até Uma delas Eu compartilhei com você Para que eu conte Para elas Detalhadamente O que eu fiz E deu certo Eu disse Mas o que eu fiz Está dentro do curso É só você seguir Ah eu fiz E não deu certo Então você fez Errado Porque muitas coisas A gente olha E como eu Muitas coisas lá Eu olhei Aquela questão do pesquisar Da questão do Do produto Para ver Como é aquele meu produto No mercado E tudo mais Não vou me aprofundar Pode ficar à vontade Não tem problema E aí Nessa 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 parte Eu Aquele robôzinho Eu senti vontade De pular ele A questão Do cliente ideal Eu não aguento mais A questão de persona Todo mundo só fala Não Vou procurar persona Não Voltei a tudo Eu sempre dizer Não vou fazer Aí voltava atrás Não Vou pesquisar Vamos lá Quem é minha persona Quando eu alinhei Tudo Desde a primeira aula Que eu comecei a alinhar Aí sim Mesmo Eu duvidando Mas fazendo Eu vi Tudo se transformar E aí A gente Começou Nessa venda Para uma cliente De mil reais Depois a gente Foi para Três mil Ao mês Já no No mês seguinte Já Enviei para você E você Ultrapassa a meta Ninguém está passando Conseguimos cinco Ficamos por uns Três a quatro meses Na marca de oito E hoje A gente Ultrapassa A marca De quinze mil Ao mês E isso Eu estou falando De lucro Eu não estou falando De vendas Ao mês Estou falando Que fica no caixa Do ateliê Graças a Deus E a você E o curso Que é Extraordinário Mudou a minha vida A minha vida Na minha casa Com a minha família Porque até Isso Você se preocupou Em dar esse suporte Para a gente Para a gente começar A se olhar mais A se amar mais E assim A partir do momento Que a gente se conhece mais Se ama mais A gente também passa A cuidar melhor Dos outros E amar mais também E assim aconteceu Eu comecei a cuidar Mais de mim E com isso Veio meus filhos A minha família E hoje A pessoa que eu tenho aqui Trabalhando comigo É a minha irmã Que não Não sabia De nada Referente A artesanato Nem era A praia dela Digamos assim Mas Nos momentos Em que Eu estava Com a agenda Super lotada Ela começou A vir Para me ajudar Nos finais de semana E foi Gostando Né Do que ela Estava fazendo E hoje Eu não Bordo mais Mas hoje Todos os bordados É por conta dela Eu fico só Na questão Da montagem Das peças E graças a Deus E o meu sonho É trazer mais família Para cá Já tem uns três aí Já aprendemos Ajudando mais uma família É isso mesmo Olha as colegas falando Aí Você foi dizer Que eu boto pressão A Pathy está aqui Mangando Oi Cadê a Pathy falando Que Eu boto pressão mesmo Vocês vão me contar Quanto vendeu Aí eu fico feliz E aí Vendeu três mil Cadê os seis mil Quem faz três Faz seis Quando chega nos seis E cadê os doze É Desse jeito Eu Quando eu coloquei Quando a gente conseguiu A marca de três A meta Atingir a meta de três Aí eu digo Pronto Agora vamos lá É para dobrar Seis Cinco e pouquinho Eu digo Ah Ficou pertinho Nem vou dizer Mas as coisas Ficam Quando eu estava no Bradesco Uma das coisas assim Que Éramos muitos Gerentes Chama gerente de produto Lá E vários Corretores Tipo Muita gente Mais de trezentos E aí eles subdividiam Aquelas pessoas Para ficar Cada pouquinho Com o supervisor E muitos Queriam trabalhar Comigo Iam para outro Supervisor E chegava Para o superintendente Dizia Não tem como eu trabalhar Com a Aline Não Porque eu sou essa De ficar dando pilha De correr atrás De agarrar pela mão E vamos Vamos que dá E não sei o que Para mim não tem tempo ruim Quando a pessoa Quando a pessoa batia a meta Eu não Ou perto da meta A gente corria Para fechar o mês Junto Porque a minha vitória Vem da vitória De vocês Alunas Quem é um professor Se o aluno Não passa de ano Tá entendendo? Quem é um professor Se o aluno Não desempenha bem Então Eu não sou ninguém Se eu não tiver Vocês Tendo resultado No artesanato Então Eu sou muito abençoada Sabe? Porque Eu só tenho a agradecer A Deus Porque Eu tenho Respostas Não é só De uma artesã Desde que eu abri O Artesã Fora de Série Que eu tenho Muitas artesãs Com as vidas Transformadas Muitas Tem umas que Não querem aparecer aqui E eu Tudo bem Não confronto Mas de vários nichos De vários lugares E gente Tem uma aluna Aqui em Angola Agora Cadê ela? Mirielle Cadê você? Tá aqui Eu tenho aluna No Japão Aluna dos Estados Unidos Isso é muito bacana Então Não tem preço De Não sei É uma sensação Tão boa De poder Ajudar o outro A crescer Eu acho que é isso Ajudar as pessoas É gostoso demais E quando você escreveu Para mim Que você está ajudando A família Agora Você contratou Sua irmã Aquilo ali Que me deu uma massagem Assim por dentro Eu disse Que coisa mais linda Gente Coisa mais linda Quer dizer Você cresceu Ao ponto De agora Poder Estender a mão Para alguém Mudar também O futuro De uma pessoa Isso é muito bacana Entendeu? Fico Ui Toda arrepiada Coisa linda E eu vou botar Pressão mesmo Gente Eu boto pressão Em vocês Porque é na pressão Que a gente vai É na pressão Olha ela aqui Miriel Está aqui Um beijo Minha gata É na pressão Que a gente vai Léa Me conte uma coisa Sempre que eu converso com você Você fala muito do ateliê Eu queria me aprofundar um pouco Nesse bate-papo de Júlio Sabe por quê? Você como esposa Como mãe Como mulher Depois dessa reviravolta Que você teve na vida Fale um sonho Que você realizou Eu sei O de São Paulo Pode ser até Uma coisa que você comprou Que já estava de olho Tem tempo Mas não tinha grana Antes Uma coisa assim Que você desejava muito Depois dessa chuva De bênção aí O que você realizou Pessoalmente? Realmente Uma chuva Graças a Deus Para a honra e glória Do Senhor sempre Então ali Eu tinha um carro Mais antigo Que andava quebrando E a gente conseguiu Trocar o carro Eu sempre sonhei Em colocar minha filha Em um curso de inglês Hoje ela já vai Para o segundo ano Do curso de inglês O espaço que eu tinha Eu comecei a receber As mamães Depois da pandemia Aqui No presencial Na loja física Mas eu não tinha Eu queria receber Muitas Chegaram a vir Num espaçozinho Que eu tinha Bem apertadinho E eu não queria Recebê-las daquela forma Aí eu recuei Minha casa E montamos o ateliê Na frente da minha casa Que é esse espaço Que eu estou aqui agora Que é super lindo Super aconchegante Maravilhoso Para receber Dar toda a atenção Que cada uma delas Merecem Eu fiz Um curso Agora Recentemente Para poder Ajudar as mamães De primeira viagem Também tudo Depois Do ateliê Do curso Aí agora Eu consigo Ajudar Essas mamães De primeira viagem Eu consigo entender Apesar De ter Dois filhos Mas o meu filho Tem 17 anos Hoje E a minha filha Tem 12 anos E muita coisa Mudou Então agora A gente consegue Ter um atendimento Personalizado Para cada uma Dessas mamães Que vem aqui A gente se aprofundou Mais nessa questão Mesmo Dos anseios Das dúvidas Uma consultoria É uma consultoria Vem de onde? Pois é Do curso E eu busquei Já concluí Foi um curso Bem rápido Só de seis meses E a gente está aqui Super preparada Para isso Eu tinha apenas Uma bordadeira eletrônica Nós já compramos A nossa segunda Bordadeira Uau A minha máquina Antes Era uma máquina Pequena De mesa Doméstica Hoje a gente tem Uma reta industrial E A questão Do lazer Com a família Também Mudou Hoje a gente consegue Comer Viajar Se organiza Vai todo mundo E antes tudo Era muito difícil Muito difícil mesmo E graças a Deus As coisas Vêm se encaixando A cada dia mais E a gente está Com um projeto Ainda maior Aqui para Nossa cidade Eu lembro de uma De uma vez Que eu conversando Com você E eu falando Desse espaço Que eu tinha Colocado No papel E Eu tinha Calculado Mais ou menos Cinco anos Para ter esse espaço Que eu tenho hoje Aí você disse Em menos de um ano E em seis Seis meses Depois A gente já Estava reformando Já Modificando Tudo Na outra Live Eu Tinha que atender Uma cliente Após a live E aí você Disse para mim Que eu ia Atender E que Eu ia fazer Uma venda De mil reais E foi aquela Minha primeira venda De mil reais E é extraordinário Mesmo Porque assim Quem vivia Do salário mínimo Porque o salário mínimo Ainda vem o desconto E aí ficava o que? Novecentos e oitenta E oitenta e nove reais E hoje O meu salário Ser quatro mil reais Ali Eu Todos os dias Eu tenho o joelho Escuro De todos os dias Eu não Às vezes eu estou muito cansada Eu deito Lembro Volto a joelho E agradeço Porque Esses últimos Três anos Tem sido Transformador É algo Que eu Antes Eu não acreditava Se eu fizesse Uma venda De trezentos e quatrocentos reais Nossa Eu já saltitava De alegria Porque para mim Já ia complementar A minha A minha Renda mensal Ia ficar Ali na faixa De mil Trezentos Mil e Pouquinho Já era maravilhoso Porque eu já tinha Trezentos reais Que eu podia fazer outra coisa Eu podia comprar uma coisa Para mim Um presente Para o meu filho E hoje Aline É Por isso mesmo Que eu Muitas pessoas Me perguntam Se eu sou evangélica Vou começar assim Eu não sou evangélica Eu sou Uma pessoa Crente A Deus Uma pessoa Fiel Uma pessoa De fé Que acredita Mas eu também Acredito Que só eu Ajoelhar E pedir Não vai acontecer Então eu tenho que buscar E foi isso que eu fiz E eu pedi muitas vezes Ao Senhor Que me mostrasse Me mostrasse O caminho O que eu deveria fazer Para mudar Para mudar tudo Mas a ansiedade A vontade O desespero Atrapalhou muito E quando eu Descansei Quando eu esqueci As coisas começaram Acontecer E são Inacreditáveis Mas Nada é impossível Para aquele que Creio E eu creio E você Foi a ponte Foi quem Deus colocou Na minha vida Para que tudo Viesse a acontecer E eu sou grata Muito grata A você Aline Eu sei que você Sabe disso E é por isso Que a gente fala Muito em Deus Todos os dias Pela manhã O nosso cafezinho É falando em Deus Fechamos o ateliê Agradecendo a Deus A gente faz orações Jejum Aline Porque Cada dia Cada acontecimento É uma vitória Muito grande Para a gente Muito grande mesmo E eu Graças a Deus Que eu tenho A minha irmã Aqui comigo Que também É uma pessoa De Deus E é uma pessoa Que me acompanha Né Em todos esses momentos É meu braço direito As pernas Todo O corpo inteiro Ai Que coisa linda Que coisa linda Haja coração É isso mesmo Arte rinda Haja coração Olé Eu não sabia Que tinha acontecido Já tanta coisa Assim não Menina Eu quero aproveitar Para motivar Quem está aí Do outro lado Sabe por quê? Porque muitas Vezes a gente acha Que isso não é possível Conosco Né Nós Nós temos essa Eu vou dizer assim Esse mal comportamento De achar Que as coisas boas Acontecem somente Com outras pessoas E não Com a gente E aí O que a gente faz? É tipo Meio que Sem controle O que a gente faz Tá meninas? A gente olha Para a Lé E fala assim Ah mas com ela Aconteceu Por causa disso Mas para ela Foi bom Por causa daquilo Meninas Eu vou reforçar Em vocês o seguinte Todo mundo É filho de Deus Tá? E Léia Tão quanto vocês Ela é especial E vocês também são Vocês São especiais Também O que está acontecendo Com ela Foi uma decisão Que ela tomou E além de decidir Ela agiu Em correr atrás Ela agiu Quando ela Eu não sabia Ela ser a primeira Pessoa a entrar no curso Imagina A primeira Olha que eu já fiz Venda E em menos De cinco minutos Já tinham entrado Cinquenta pessoas Já fiz Imagina Ela ser a primeira É porque a pessoa Quer mesmo Vencer na vida Então Às vezes O que está faltando Se olha agora Para dentro Não é Ter o que Léia Tem É você Reforçar em você Mesmo Você como artesã Reforça em você O que te move A ser artesã Né Léia? É o que te move Para continuar O que eu vejo É que quando a gente Tem um motivo Muito forte Que a gente Agarra as oportunidades E não tem tempo O meu motivo Eram os meus filhos Era ver Eles precisarem Eles quererem algo E eu não Poder E isso É Foi o que me motivou A buscar Passar muitas noites Sem dormir E graças a Deus A minha filha Que cuida hoje Dos vídeos Dos vídeos Aline Depois você olha lá O feed E veja lá As postagens Os textos E uma menina De 12 anos Me ajuda a fazer Que lindeza Minha gente Que lindeza Meninas Ó Eu acho que oportunidade Sabe Eu não estou vendendo Nada não Mas Em novembro Eu vou abrir o curso Artesã Fora de série Só em novembro Só em novembro Certo? E É uma oportunidade Que está vindo Um dia Lá atrás Eu dei essa oportunidade Na turma que lê Entrou Tipo de 12 mil pessoas Eu entro em contato Com 12 mil pessoas Mais ou menos isso Entram algumas Centenas E eu fico pensando Onde está O restante Porque só se motivou A fazer algo Que ela acha Que é gratuito Não é que o gratuito Seja ruim Porque Léia Com o meu gratuito Ela vendeu tanto Que ela comprou Com sua vista Ela comprou Com sua vista O gratuito Não é ruim Mas o gratuito Não te leva adiante Não te leva adiante E eu vou abrir Essa oportunidade Em novembro Hoje não estou vendendo Nada não Só estou falando Para vocês Que se vocês Têm realmente Pretensão Na vida De ter liberdade Financeira De abandonar Um trabalho Que você não está feliz De repente Como funcionária De alguém De parar De depender do marido De dar conforto Para os seus filhos Voltar a viajar Voltar a poder ir Num restaurante Montar um ateliê De verdade Se vocês têm Essa vontade Aí no fundo do coração Para de gastar dinheiro Agora Começa a juntar dinheiro Porque quando abrir O curso Essa oportunidade Vai ser dada Para você Na primeira quinzena De novembro Que eu vou abrir Somente lá Certo? E Fora a Léia Eu tenho tantas outras Artesãs Faturando alto Que Não é mentira O artesanato Mudar a vida De alguém É isso É isso que eu quero dizer Não é mentira O artesanato Ele é sim Valorizado O artesanato Ele pode sim Dar um futuro financeiro Para um artesano Pode A gente consegue Ser independente Com o artesanato Você do outro lado Que não conseguiu ainda Você não é ruim Por causa disso Você só não teve A oportunidade De aprender Da forma certa Mas você tem capacidade É diferente Capacidade Todas nós temos Vocês sabem Fazer a pior parte Que é Fazer o artesanato Agora o que Precisa aprender É falar Desse artesanato É verdade Da forma certa Que venda Tá? Léia não vende curso Não Léia é artesã Léia não vende curso Não Eu que vou abrir Turma Em governo Para quem chegou agora Tá? Para quem chegou agora Léia Como é o nome Da sua irmã? Léane Léane Com dois n's É também Igual você? Léa Com dois n's Ah Tua mãe gosta Né? Mas eu agradeço Além Porque naquela época Raimunda Né? Muito e auge Socorro Maria José Nada contra Tá, gente? Mas aí Para a época Né? Foi muito modesto Meu Léia Tá bom Léia Dos problemas Que você tinha Antes de fazer o curso Qual é que mais Arrancava os cabelos Da sua cabeça Sabe? Que você ficava realmente Muito chateada Você falou da precificação Que é o baita De um problema É Enorme Muito grande Mas você tinha outro tipo De problema E se você Tinha a questão Ali Da rotina Da casa Com o ateliê A rotina Do ateliê Na questão Do De como Organizar a rotina Por semana Então Hoje a gente tem Um dia Para cortar A gente pega Todos os enxovais Da semana E aí a gente pega Tudo que tiver Para bordar Já coloca ali E o que tiver Para cortar A gente já vai Cortando tudo Então a questão Da organização Eu ficava correndo Do ateliê Para a minha casa Para fazer o almoço Para fazer Alguma limpeza Tinha que passar pano Nessa casa Todo dia Ô maninha Ô Jó Aí a gente Já prepara A comida Já No final de semana A gente já deixa Algumas coisas organizadas No dia anterior À noite E aí eu saio Do ateliê Vou lá Só concluo Quanto A galerinha Chega aí Do trabalho Da escola Já está tudo Ok E foi um desafio Muito grande Conciliar A demanda Da casa Do dia a dia Da rotina Com A demanda Do ateliê Que só crescia Só aumentava Todos os dias Eu comecei a dizer não Para alguns clientes Hoje Hoje a gente tem A agenda Nossa agenda De outubro Já está quase Fechando E a gente tem A nossa pronta entrega Também Aprendi no curso Hoje a gente tem Muita coisa aqui Para as mamães Que estão Já bem próximo Para ter o bebê E não dá tempo De produzir Um choval Para ela Todo personalizado Ela vem Escolhe E a gente Personaliza Com o nome Do bebê Olha que bacana E muitas pessoas Admiram Que só nós duas Trabalhamos Mas só vocês duas Eu digo sim Porque há Organização Então a gente A gente tem A gente tem o nosso A nossa rotina Da semana O nosso Portfólio Que a gente Deixa aqui Tudo que a gente Vai fazer Tudo direitinho A rotina E aí Graças a Deus Eu não durmo mais Uma hora da manhã Duas horas da manhã É sábado A gente não trabalha No sábado Entramos no ateliê De oito Às onze e trinta Retornamos duas Às cinco e meia De segunda a sexta E está maravilhoso ali Posso descansar Assistir meus filmes Que eu sou filmeira Amo Não gosto muito de série Mas filme eu adoro E hoje Eu passo o sábado Todo descansando Quando eu chego em casa Meu filho já Todo mundo se reúne Se organiza Cada um vai fazendo Uma coisa A gente termina tudo Bem rápido E tudo isso No curso Que a gente aprendeu A organizar tudo Amém Amém Ô minha gente Aline Aí eu Eu te disse Que eu tinha uma novidade Né? Demais Lembra? Vai coração E eu sempre sonhei Em participar Da feira Do Sebrae Na minha cidade Sempre fui Para as feiras Ficava lá Imaginando o dia Em que eu iria Fazer parte De uma delas No ano passado Eu não consegui Me organizar Eu não tinha Produtos Uma quantidade Nem mínima Né? A pronta entrega Que eu pudesse levar E não participei Desde este dia Que foi em julho Do ano passado Ano que vem Eu vou participar E eu vou Deixar minha marca Na feira Nós nos organizamos Financeiramente Nos organizamos Com os produtos Foram dois dias Né? De feira Aqui na minha cidade Ela tem o nome De feira Mercado do produtor Mas não São somente Pessoas Da hortaliça É Quem produz algo É mais nesse Nesse sentido E a gente Conseguiu Montamos Um estande Ali Um quarto de bebê Dos sonhos Contratamos uma pessoa Né? Para fazer isso A melhor Da minha cidade E Tínhamos produtos Dentro do carro Tínhamos produtos Guardados Em caixas Na exposição Todo mundo Que passava Lili Que foi Justamente isso Né? Que eu passei Para ela Que eu queria Que as pessoas Que os olhos Brilhassem Que o que realmente O que a nossa marca Diz Eu pudesse ver Na expressão De cada pessoa Que passasse Pelo nosso estande Porque a gente Sempre costuma dizer Que tudo que sai Aqui do ateliê Vai encantar Surpreender E emocionar E isso realmente acontece E foram palavras Que nossos Nossas mamães Vovós Titias E dindas Né? Que trouxeram Para a gente E a gente acabou Montando Essa Essa frase E foi isso que aconteceu Ali Muitas pessoas Não conheciam O ateliê A demanda Do ateliê No mês seguinte Cresceu Mais de 90% Uau Extraordinário Lili A A A A pessoa Né? Responsável Por todo o evento Ficou encantada Com o nosso trabalho Muitas não Acreditaram Que é a gente Que faz As borboletinhas 3D Que é a paixão A paixão De todo mundo Não acredito Que a gente Faz essa borboleta E aí Veio Que a gente Mora aqui Florian Piauí Aí veio O jornal Da capital Teresina E fez Um Andou Pela feira Mostrando Tudo E quando A pessoa Que é a gerente Daqui Foi falar Falou de todo mundo Mas ela disse Que não poderia Não desmerecendo Ninguém Mas que Não poderia Hipótese Alguma Falar De uma Menina Que faz Enxobal De bebê A Linde As pessoas Começaram A enviar Mensagem Para a gente Outras Filmaram O que ela Falou Na reunião Enviaram Também E o mais Incrível A Linde É que hoje A gente tem Consultoria Gratuita Assim Ela disse Que O nosso trabalho Não Não tinha como Ficar só Aqui No meu bairro Meu bairro Ele é bem distante Do centro E que a gente Ia fazer Esse negócio Crescer mais E a gente Já recebe Aqui Pessoas Do SEBRAE Nos ajudando Nos prestando Uma consultoria Totalmente Gratuita Que está sendo Incrível E a partir Do que está Acontecendo Agora Aguardem Porque Vêm Muitas novidades Por aí E foi Um sonho Aline Eu parecia Que eu Estava na mega Artesanal Cadê as fotos O meu canto Estava na velha Quero ver Essas fotos Daí Que coisa Vou enviar Foi extraordinário Foi incrível Muito cansativo Mas Moça Assim Transformador Renovador Assim Eu saí de lá Uma nova Pessoa Se eu já Já tinha Motivação Vontade Tudo isso Dobrou Nossa Graças Aí nós Seguimos Também Eu não Fiz ainda O curso Feira De artesanato Mas eu Segui O gratuito Ela é Dois Fui lá No gratuito Peguei Tudo Fui lá No curso Vi algumas Dicas E a gente Colocou Tudo Na feira E foi incrível Ali E as vendas Sem personalizar Nada O jeitinho Que estava Pronta entrega O jeitinho Eu e a minha irmã A gente ficava assim Não sabia Quem atendia primeiro Mas foi Foi muito bom Foi incrível É porque Dentro do artesã Fora de série A gente tem uma aula De feira também Tem E é maravilhosa Por sinal Maravilhosa E aí Gente Eu sei Porque eu já ouvi Você dizer Que você entrega Muito mais No curso Que é só De feira Nossa Eu amo aquele curso Hoje Hoje eu estava Remanejando ele Você colocou Um dia antes Da feira Você liberou Gratuitamente Um PDF Um ebook Ali Eu digo Pronto Era só O que faltava Aí fechou Com chave de ouro Foi excelente Vou chamar atenção Para as meninas Aqui que não são alunas Gente Eu dou Tanto conteúdo Gratuito De qualidade E sabe O que parte Meu coração É que as alunas As alunas não As alunas do gratuito Elas dão preferência A aprender Mais um tutorial Mais uma bolsinha Mais uma fraldinha E não pegam Conteúdo gratuito Depois dizem Não, peraí Você está funcionando Para a Lea Eu vou pegar Isso daqui também Para funcionar Para mim Gente Meu perfil Eu faço questão Eu e minha equipe Eu digo Cada conteúdo meu Tem que ser Um mini curso Gratuito Para eu ajudar Porque a minha intenção É ajudar Se a pessoa gostar de mim Ela vai virar aluna Mas eu quero transformar A vida de todas as pessoas Que passaram no meu perfil Com um conteúdo Se você Qualquer uma Que está aqui agora Acessar um conteúdo meu E cumprir Vocês vão mudar Alguma coisa Vocês vão mudar Alguma coisa E vão ganhar dinheiro Isso eu te garanto Olha a Lea Ela pegou um PDF Que a gente Soltou Uns 40 e poucos dias atrás Nem me lembro Uns dois meses atrás E foi um e-book Que nós fizemos Sobre feira de artesanato Ela pegou esse PDF Que eu soltei Para todo mundo E olha Um dia antes de feira Dez horas da noite Eu estava Quando eu encontrei A minha irmã Na Não Dois dias antes da feira E aí A noite No outro dia A gente já estava Levando as coisas Para lá Para montar tudo lá Deixar tudo prontinho E eu já fui passando Para ela Rapidinho Aqui é assim Aqui tem que agir assim A Lea Foi maravilhoso E é o Olha esse PDF É um e-book Pequenininho O e-book pequenininho É maravilhoso E eu fiz um e-book Novo Eu fiz um e-book Que é ali Da nossa Você vai entender A linguagem Da esteira de produto Que a gente trabalha Eu queria um produto Muito, muito barato Mas de muito, muito valor E eu não queria dar Porque é Engraçado Quando a gente está dando Alguma coisa Nem todo mundo valoriza Quando é gratuito As pessoas acham que é ruim E o meu gratuito É maravilhoso Eu tenho certeza Então eu fiz um e-book Grande até Nem sei onde é que está É aqui Eu imprimi Esse aqui é o meu O esboço Um e-book Aqui tem mais de 400 formas De vender artesanato Vocês têm ideia disso? Isso, meninas 400 ideias De venda de artesanato Como assim? O nome dele é 365, tá? Só para combinar Com os dias do ano, né? Mas você vai ter ideia Assim, Aline Estou precisando vender Na minha lista de WhatsApp Um monte de produto parado Aqui vai ter uma ideia Do que fazer Aline está vindo o verão E eu não sei o que fazer Aqui vai ter ideias Sazonais O que você faz? Primavera, verão Outono, inverno Aline Dia dos namorados Aqui vai ter ideia Aline nas redes sociais Aqui vai ter ideia O nome é 365 Mas tem mais de 400 ideias De como vender artesanato E não é tipo Conteúdo meu, gente Nenhum vai ser ruim Você pode ter certeza Eu levo dias Fazendo Aqui não está nem diagramado Nem nada Mas está uma coisa mais linda Venda de primavera Dia de inspiração Desconto para estreante Campanha de reconexão Venda de verão Desconto pré-venda Campanha de renovação Limpeza de estoque Gente É tipo Adorei essa ideia Vou fazer aqui Estou sem ideia Pois aí Lá você põe o negócio Na mão ali Hein? Está tudo na mão ali Nossa, eu tenho vendido Um monte Um monte disso aqui E aí Eu vou abrir aqui Vocês que estão me escutando Esse ebook Eu não ia fazer pitch de venda não Esse ebook Ele está Se você for na biografia Do meu perfil Ele está de 20 É baratinho, gente Ainda dá para dividir Está de 20 Cadê? R$24,97 Só para quem está na live aqui Se vocês enviarem para mim Um direct Escrito Eu quero Eu ainda dou um desconto Para vocês Só para quem está na live Tá? Eu ainda dou um desconto Hoje Ele está de 24,97 Se vocês quiserem Esse ebook Eu ainda dou outro desconto Mas me envia no direct Eu quero E aí eu mando um link Para vocês Não pego essa oportunidade Isso Porque é ouro em pó Né, Aline? Nossa É ouro em pó Com certeza Dias Meu marido pegou Para minha equipe também E passa na mão de um Passa na mão de outro Não, não escreva Eu quero aqui não Que eu não consigo gravar Me mande uma mensagem Precisa me mandar uma mensagem Porque na live Eu não consigo Salvar o nome de vocês Eu não consigo mandar Para vocês um link aqui Eu só consigo mandar Em particular Então escreve Eu quero Na minha mensagem No direct Vocês que estão escrevendo Eu não vou conseguir salvar Me manda lá Que eu consigo fazer Mais barato ainda E é muito bom Nossa Até eu fiquei impressionada Eu digo Caramba Porque para mim Isso aqui virou 365 ideias de conteúdo Né? Porque eu posso fazer Conteúdo com cada um deles Aqui Eu digo Caraca Cansei para fazer isso aqui Viu, gente? Não é fácil não O povo acha que dá É realmente Não é fácil não Viu? Haja neurônio E isso aqui eu tirei de onde? Um monte de livro Que eu já li Um monte de ideias Que eu já vendi aqui Das lojas que eu frequento Das campanhas de venda Que eu vejo aqui nos Estados Unidos E aí eu comecei a catalogar 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 Pesquisa de lá Pesquisa de cá Eu digo Opa, está na hora De sair esse e-book então Para essa mulherada Porque uma menina Hoje me perguntou Assim, Leandro Já começo a me preparar Para o Natal Eu digo Misericórdia A gente está no mês nove Natal mês doze Pois é Tem muitas datas ainda Dia das crianças Dia dos professores Black Friday Primavera Primavera Eu peguei a dica da primavera 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 A gente está lá Com surpresa também Por aqui Aqui Campanha de primavera Tem que ter Gente Então Ai, eu não sei o que fazer Vem aqui Você vai ter Tipo Ideia de campanha De janeiro a dezino Foi essa a minha intenção Para a gente começar A trabalhar Assim O cérebro da gente Na função de que Tem a oportunidade Não vou mentir não Todo santo dia Tem a oportunidade Todos os dias É verdade Todos os dias Não é só Dia das mães Natal Dia dos professores Todo santo dia Não é, Leia Mas, desculpa, viu, Leia Eu queria passar com você Mas o pessoal está dizendo Aí eu vim logo Fazer uma oferta E já ajudo outras pessoas Dando descontinho É excelente É excelente Eu adoro Eu prezo Vocês prezam Pela qualidade Do produto Físico Eu prezo Pela minha qualidade Do produto Porque eu presto Serviço Ensinar É prestar serviço Eu prezo Pela qualidade E eu fiz um juramento Vou dizer assim Comigo mesma Que não é fácil Ter curso E o curso Artesão Fora de Série Eu sabia que ia me dar Muito trabalho Porque é um curso Que eu quero estar O tempo todo Trazendo novidade Porque o mercado É vivo Né, gente? O Instagram Ele atualiza toda hora Então eu preciso Atacanhar Eu preciso levar isso Para as alunas Então o que eu estou fazendo? Nós já estamos Na versão 3.0 Eu já vou gravar A versão 4.0 Porque todas as alunas Vão receber tudo O que teve aí O que está rolando No mercado O que vai vir para o futuro Tem que ter Está entendendo, gente? É uma responsabilidade Que eu tenho E que eu abracei Com muito amor De poder ajudar A mulherada Do artesanato Isso é legal, viu, gente? Vocês precisam De um propósito Como esse Esse propósito Nasceu em mim Porque Minha mãe Foi artesã A vida toda E não ganhava Nada Nada Minha mãe Só gastava dinheiro Ela teve um ateliê De mais de 150 metros Só era toda endividada Minha mãe teve patrocínio De todo mundo Que você imaginar Apareceu em televisão E só andava ferrada Então Minha mãe Hoje Ela me olha Como se fosse assim Nossa, Aline Você conquistou algo Que eu Que me representa Isso para mim É muito importante Do lado pessoal Sabe? E a forma que eu tenho De ajudar minha mãe É fazendo outras artesãs Ganhar em dinheiro É o que me reconforta Assim por dentro Então é um propósito Que eu tenho De ajudar pessoas E Mas para eu ajudar Eu ajudo Léa Mas é Léa que pesca Eu não pesco por Léa Não é, moizinha? É Léa que pesca Eu não pesco por ninguém Eu digo É assim que põe a isca É assim que segura Esse esquema do Sebrae Depois em particular Vamos bater um papo Nós duas Vamos bater um papo Nós duas E fale uma coisa Aqui para mim Eu visualizo você assim Olha que eu Eu nunca Eu não sabia Que eu falava Como é que chama? É Meu futuro Pode falar Eu recebo Eu não sabia Que eu tinha sido Não, viu? Parece que eu estou descobrindo Gente, eu falo as coisas Com as alunas E acontece Não sei como É Deus Eu me entrego ao Senhor A vontade dele E Quer dizer De duas coisas que eu falei Se confirmou na sua vida E o que me veio Assim para te dizer de novo E receba mesmo Com carinho Comece a investir Em alguém Para ainda Falgar mais o seu tempo E não é Alguém para o ateliê Para a sua casa Para a sua casa Para folgar mais o seu tempo E receba mesmo Porque se você plantar isso No seu coração Não vai demorar para acontecer não Para você ter alguém Pelo menos três vezes na semana Para cozinhar Limpar a sua casa Que aí você vai ficar mais livre ainda E quando você tiver mais tempo Você vai começar a ganhar mais Você sabe disso Mais tempo Mais lucro Porque você vai conseguir Receber mais pessoas Atender mais clientes Prestar serviço E aí Para complementar O que me veio na cabeça Eu não acho Não acho que seja uma ideia Eu acho que vai acontecer Sinceramente Eu acho Você está prestando consultoria Como você está falando Você está prestando consultoria Sinceramente Você já poderia Estar Ou montando Um espaço Para dar um workshop Eu tenho aluna Que está fazendo isso E depois eu te mando Em particular Juntar Eu acho que vai acontecer De todo o coração Comece a convidar As gestantes Que estão Até oito meses De tanto a tantos meses Como você quiser Comece a juntar Essas meninas Para fazer o workshop Ou então Um dia de chá Aí no seu ateliê Um dia de chá No seu ateliê Para você Passar Esse conhecimento E aí Como todo mundo faz É muito comum É igual a vender tapaué Você vai lá Faz uma demonstração E no final Você vende alguma coisa Lê, isso funciona É muito gostoso A mulherada adora Então você vai chamar Para um chá da tarde Você vai dar Uma pequena consultoria Você pode Não cobrar pela consultoria Vai ser totalmente gratuito No final A pessoa ainda Pode ganhar um cupom Se você estiver interessada Quem fechar o enxobal A partir de cinco peças Você dá um cupom XYZ E outra dica Depois você vai me cobrar Porque eu dei essa dica Dois anos atrás Para uma aluna Que trabalha com maternidade E eu não vou falar em público Que é algo que eu só falo No Artesão Fora de Ser Falei ontem, inclusive No encontro da gente E me despertou isso E vai funcionar para você Já funcionou Já estou vendo Mas você vai me falar Eu também já estou vendo O que é Me cobre Que é algo que eu falo Muito em particular Somente para as alunas Para você ter ideia Teve uma aluna Que ela atendeu Quatro clientes Fechou 72 vendas Com quatro pessoas Então é isso aí Então você fala Aline, o que é Das quatro pessoas? Vai estourar a sua cabeça Mas preste atenção Do que saiu da minha boca Para isso funcionar Você precisa de mais alguém Para te ajudar Então Até dezembro Começa a pensar Bom, se eu investir isso aqui Vou gastar Quatrocentos na semana Eu vou ter quanto de volta Você vai ter mais mil Vai ter mais mil e quinhentos Então Você já tem Esse pensamento Que não é de Suvina Que é de gente Pensamento rico Rico Ele faz a corte Ele emprega aqui Para ganhar Vinte vezes na frente Não é segurando Não é centralizando Você já tem Essa mente milionária Então Pense nisso Você já tem Essa mente milionária Então vá lá e pense O que eu posso fazer Com isso aqui Para o meu tempo No ateliê dobrar E aí você vai Montir um montão Montir um montão Tá? Não esqueça Me manda essa mensagem Que eu vou falar Com você em particular Que é algo muito exclusivo De quem é Do artesã fora de série Tá? Quem passou Atrás com a sua irmã? Oi Para a gente terminar A live aqui É Vem aqui Como é mesmo O nome dela? Léane Ela só aparece Duas vezes na semana No bom dia De segunda E de sexta Hoje vai estar Na lua Oi Oi meu amor Tudo bom? Vocês são tão parecidos Com a misericórdia Eu acho Eu acho Eu acho Parabéns Vocês duas É uma farda Você tá de farda É Eu também uso Parabéns Muito sucesso Se precisar de mim Sou sua serva aqui Minha filha Pode contar comigo também Sua irmã Sem palavras Obrigada Que mulher maravilhosa Inspiradora É sensível E é forte Ao mesmo tempo Como é que pôde? Amo Ela saiu Ela saiu do trabalho Dela De 17 anos Para atendendo O nosso chamado Te prepara Minha filha Que vai crescer mais Prepara aí Prepara aqui primeiro Prepara aqui primeiro Você vai ver Obrigada Um beijo Um beijo Leia Podemos terminar a live Você fazendo um tour Pelo seu ateliê Você pode mostrar O seu ateliê Não se importe com bagunça Isso é porque Eu quero que vocês Sintam aí Sintam o poder Do artesanato brasileiro E pega aí O que eu tô falando Minha palavra é forte Minha palavra é forte Eu me deixo ser usada Por Deus o tempo todo Quem pegar isso De todo o coração Vai correr atrás E vai ter um ateliê Em breve também Em nome de Jesus Se inspire na história Da Leia Se inspire no ateliê Da Leia Não sinta inveja Não sinta remorso Nada disso Tá repreendido Sentimento ruim Tá? É pra você se inspirar E dizer assim Eu vou correr atrás E eu vou também Ter grandes revelações Grandes vitórias Na minha vida também Certo? Mostra aí Minha filha Vamos terminar aí Depois a gente vai Marcar esse café Com suas clientes Viu? Vamos Vamos sim Mostra aí Vou tirar os comentários Pode? Aliás, eu boto aqui pra baixo Não comentem não Cadê a porta? Começa da porta Vamos entrar É só colocar Tirar aqui uma Conta que a gente Tá entrando no ateliê Sou sua cliente Vamos lá Ali à frente Da casa Aí tem várias plantinhas Aqui no corredor E aqui é a porta do ateliê Começa com esse tapete Maravilhoso Olha Aí o nosso espaço Do café Aqui é onde a gente Programa as matrizes A gente Já começa aqui Com os produtos A pronta entrega Aí Aqui Onde a gente recebe Nossas clientes Aí já vem aqui Nossa bancada As bordadeiras A gente tá bordando Enxoval aqui De gêmeas Agora A outra bordadeira A reta E ali a gente A gente tá com Enxoval do Miguel Já tá terminando Pra entregar amanhã Ele já tá preparado Para as fotos Aí tem Lá atrás É pronta entrega Que tem outro Enxoval lá embaixo Aí tem Essa Essa outra estante Aqui Pronta entrega Além do cantinho Um pouco Uma parte Da nossa mercadoria A gente vai colocando aqui E aqui Produtos Nossa mesinha Aqui de passar Uau Mais uma mesa Aqui Parece um trocador Essa mesa É Maravilhosa Porque a gente vai Vai trabalhando a linha E vai colocando aqui Eu coloco aqui O nome do bebê Aí o que a gente vai Bordando E a gente vai colocando Aqui Aí vai passando Pra cá E aqui Já tá bordado Esse aqui Já tá bordado Já tá bordado Já pra montar Uau E aqui está Minha companheira Eu tive De passar de novo Que lindo Que lindo Deus abençoe Que coisa mais linda Amém Que coisa mais linda Todas as nossas Compreensas Foi incrível Foi incrível Parabéns 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 Você tá sempre presente Né Aline Em todos os momentos Nas nossas Orações No nosso agradecimento No nosso agradecimento Então todos os dias Eu agradeço a Deus Por ter colocado você Na minha vida Eu oro por você Pela sua família Mesmo Aqui a distante Você pode acreditar Que tem uma pessoa Que te Ama muito Que te é Muito grata Por tudo que você tem Feito por mim Pela minha família Daqui a pouco A gente vai estar Transformando a vida De outras famílias Também Em nome de Jesus Já transformamos Com os enxovais Também A vida das mamães E eu é que tenho A agradecer E aquela antiga frase Eu tô com você Até depois do fim Obrigada Minha paixão Obrigada Te amo Te amo Te amo Muito também Acredito demais No seu trabalho Tô vendo aí Que vocês estão Estão super bem Que coisa boa Que coisa boa Você e sua irmã Se juntaram aí Que trabalho lindo Artesanato é lindo demais É tocar na alma Da outras pessoas É bonito demais O que você tá fazendo Parabéns Um artesã de valor Que você é Você inspira pessoas Você inspira pessoas E eu vou sair da live E eu vou lá Te mandar um recadinho Pessoal Pra eu não esquecer Eu vou te dar tchau Agradecer Do fundo do meu coração Obrigado Me inspirou E com certeza Inspirou as meninas Que estão aqui também Obrigada pelo seu tempo Mais uma vez Que você deve estar Com a vida super corrida Obrigada Essa uma horinha Aqui comigo Foi de muito crescimento Fico honrada Com sua presença Eu que agradeço Obrigada Não sai do Instagram Não que eu vou lá Te pentelhar Peraí Vou dar tchau Vou tirar você da ordem Viu? Sim Mulherada Obrigada Obrigado Pela presença De vocês Espero muito Ter de certa forma Tocado no coração De todas vocês E assim Sinceramente Eu que eu sempre falo Se eu Eu que não era nada Gente Eu era tipo A formiga atômica No passado Sabe? Pequenininha E osada Eu saí de um buraco E hoje consigo viver De artesanato Você também pode Acredita em você Começa a se livrar Dessas amarras Que a mente da gente Vai criando De que a gente não pode De que a gente é velho De que a gente é doente De que a gente não tem dinheiro Tira essas coisas Que te adoecem Que te impedem de crescer E se apegue No que você tem de melhor Que é o seu talento Que é a sua disposição Olha Quem começa a plantar Colhe, gente É a lei da semeadura Não tem pra onde correr Quem planta Colhe Mas lembrando Que se você planta Algo ruim Vai colher algo ruim Quem planta Semente do bem Vai colher coisas boas também Vai ser sempre assim Quem planta Colhe Até o ato De você não decidir Fazer alguma coisa Já é uma decisão Né? E Leia Ela tá bem assim Hoje Porque um ano atrás Ela decidiu fazer Certo Então Tenha tempo pra você também Não queira que aconteça Com você Amanhã Próximo dia Não Se acontecer em um ano Meu Deus Já é coisa pra caramba Porque o tempo Vai passar igual Você fazendo Alguma coisa Ou não fazendo nada O tempo vai passar igual Né, gente? A gente Tem que Concordar com isso A gente não domina Essas coisas O tempo vai passar Mas se você Tomar uma decisão De mudar Daqui a um ano Pode ser você Aqui comigo Me mostrando a reforma Do seu ateliê Contando suas vitórias Falando de tudo O que mudou na sua vida Olha que gostoso Então acredite De todo o seu coração Tá? A jornada da gente Só termina Quando a gente decide Terminar Eu quero que você Não tome essa decisão De desistir Que você continue Vá até o fim Mas fazendo As coisas certas E entrega até o caminho Ao senhor E ele tudo fará Tá bom? Um beijo Bem grandão aqui Vou correr lá Pra falar com o Leia Beijo Se cuidem Ótimo final de semana Que Deus abençoe Tchau, tchau